O prefeito Edinho Silva reuniu a imprensa, como eu disse para você, para dizer que vai insistir na reativação do pronto-socorro do Melhado. Ele já tem 4 milhões, dos 8 milhões que, segundo ele, serão necessários para poder fazer toda a mudança, para reequipar o pronto-socorro do Melhado, que foi desativado na administração passada. Edinho, 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 Bichão, encosta a cabecinha no rádio aí. Você teve um toque divino. Deus está te ajudando. Deus mostrou para você, com a imagem que nós mostramos ontem, que aquela região está lagando tudo. E não é de hoje. Não é de hoje. Porque se o pronto-socorro do Melhado estivesse funcionando, ninguém entraria e ninguém sairia. Um atendimento de emergência ficaria na mão. A não ser que o senhor já esteja preparado, está certo, depois dos 8 milhões, também comprar barcos para poder atender a sua equipe de socorro. Então, eu acho que, se a gente começar a perceber, Luiz Antônio, Deus nos manda um monte de toques para que você possa direcionar a sua vida para o lugar certinho. Ouviu bem isso? Deus nos envia um monte de toques para a gente levar a nossa vida certinho. Não é o momento, Edinho. Está certo ou não? Aquele local, o pronto-socorro funcionou bem, é verdade, mas a gente percebe que se estivesse lá hoje, a situação estaria totalmente inviável. Então, ao invés do senhor gastar o dinheiro lá, invista em outro lugar. Invista na UPA, aqui da UPA Central, que está num local muito bom, tem espaço ali. Dá para você ampliar aquilo ali. Era uma via expressa, fácil de entrar, fácil de sair, o socorro fácil para todo lugar. Você entende ou não? Então, eu acho que o Edinho teve um toque divino, mas me parece que é uma obstinação, uma coisa assim, doentia, de instalar o pronto-socorro no Melhado. Não vem você que se papa, mas foi uma promessa de governo. Por quê? Estou inventando história? Não. Ah, bom, então. Porque foi proposta de campanha. Eu não gosto nem de falar promessa. Foi uma proposta de campanha. Tinha gente dizendo que ia reabrir a beneficência, outro defendia não sei o quê. Essa proposta do PS do Melhado, goste-se dela ou não, essa foi facilmente assimilada numa campanha, Madalena. A gente não pode... O Paulo de Melo fez uma campanha de governo que ia acabar com os marajás, lembra? A população votou, ele descumpriu. Ele descumpriu o que ele... Não, promessa de campanha tem que ser mudada. As coisas mudam, a vida não é estática. Não, Madalena, a promessa de campanha tem que ser cumprida. Nós não somos palhaços de votar uma proposta. Olha, eu falei que ia reabrir o PS do Melhado, mas eu reavaliei, choveu, então não vai dar. Mas ele tem argumento, ele tem imagens. Madalena, ele já sabia da situação problemática daquele local desde sempre. O pronto-socorro já funcionou ali. Foi uma promessa de campanha que a população aderiu. Ele tem o compromisso, Madalena, enquanto gestor, de colocar a coisa para funcionar. Como é que agiu o seu pai quando ele lhe alertava? Quando você era teimoso? Eu já fui muito teimoso. Meu pai simplesmente chegava, filhão, está vendo isso aqui na frente? Vai acontecer isso. Mas é a sua visão. É a sua visão. Você está visando a sua visão. Quer dizer, mas muitas vezes a experiência, a vivência, os toques que a gente vê de cima, então está aí. Agora, se o prefeito não atender isso... Agora, eu queria saber como é que ele ia fazer se o pronto-socorro do Melhado estivesse funcionando lá, Fernanda. Ele vai ter que resolver essa questão. Eu queria saber. Como é que ele ia fazer agora? Se ele já tivesse tido esse ano, em 2016, 2017, se ele já tivesse instalado ali? Durante quase 4, 5 horas, ninguém entrava, ninguém saia naquela região. Como é que ele ia fazer um pronto-socorro naquele estado? Uma região em que uma van já foi arrastada há alguns anos e uma senhora acabou perdendo a vida. Luiz, eu discordo de você, porque eu já disse em outras ocasiões que o homem público tem que ter a sua estrutura emocional e também administrativa para precisar mudar quando for necessário. Não é o momento de abrir o pronto-socorro. Eu tenho 4 anos de gestão, Luiz. Vocês cobram aqui a palavra dada do político e depois vocês querem que ele volte atrás no que ele combinou com a proposta. A Dilma sofreu impeachment, perdeu o respaldo popular quando ela disse uma coisa em outubro, assumiu janeiro e fez outra. Mentiu. Ela mentiu. Ela mentiu. Então nós precisamos parar de mentir. Mas o Edinho está dizendo... Parar de descumprir, falar uma coisa na campanha e fazer outra. A minha intenção era essa. Mas olha as imagens, rapaz. Então... Mas a intenção era... Como ele vai querer desafiar a natureza? Madalena, ele já sabia de tudo isso. Alagamento na viespressa. Nesse nível, não. Alagamento na viespressa não é novidade. Nesse nível, sim. Nesse nível, sim. Alagamento na viespressa não é coisa nova. Mas 10 minutos depois estava... Dava vazão. Agora não. Aquilo lá demorou 4 horas para ir embora. Eu quero saber como é que vai fazer se o pronto-socorro for inaugurado e tem uma situação como essa. Então joga na UPA, sabe? A UPA vai ficar funcionando. Então a gente sai do pronto-socorro e vai para a UPA. A UPA quebra o galho enquanto desinunda. Ah, tem dó, né, Luiz Antônio? O prefeito ainda tem praticamente 3 anos de gestão. Eu acho que o cumprimento de promessas no político é a coisa que a gente cobra muitas vezes aqui. Então você voltar atrás é meio complicado. Eu até entendo a situação. Eu até te entendo, Madalena. Agora eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Nós vamos ficar nesse fato conversando aqui. Então quer dizer que a gente nunca vai conseguir resolver o problema da UPA. Tem que pegar um fundo também para tentar resolver o problema. Então vou fazer o seguinte. O Edinho está obstinado. Edinho, se prepara. Porque o dia que o pronto-socorro começar a funcionar lá e se tiver um outro alagamento e as pessoas sofrem as consequências por causa disso, o senhor vai ter que aguentar a nossa língua. Vai ter que aguentar. Já está gorando já. Olha aí o cara. Não estou gorando nada. As imagens estão aí. As imagens estão aí. Eu acho que a teimosia é uma coisa muito ruim no ser humano. Está certo ou não? Eu não estou sendo teimoso. Eu estou mostrando para você que é assim. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu ia dizer, olha, eu tenho que voltar atrás por causa disso. O alagamento tem que ser resolvido. Haja pronto-socorro ali ou não. Não é tirando o pronto-socorro de lá. É pensando assim, a gente nunca vai resolver isso. Tem que resolver antes de instalar o pronto-socorro, Luiz. Você tem que resolver o alagamento ali. Mas antes de instalar o pronto-socorro. Ué, antes, durante, depois tem que resolver. Agora aquela questão está lá se arrastando há quanto tempo? Você citou o caso da finada Terezinha Mansur, a professora que foi arrastada ali. Quantos anos já faz isso, Chico? Mas pelo menos seis anos. Seis, cinco, seis anos. Seis anos. E nós estamos aqui ainda dizendo, olha, não vamos instalar nada lá mais, porque vai alagar. E a gente fica aqui brigando para alguém fazer alguma coisa com o shopping. Você acha que alguém vai fazer alguma coisa com o shopping tropical, num local que alaga? Não está igual, Luiz. Está pior. Está pior. Está pior. É isso aí. Tendo esses exemplos, o cara vai insistir em montar o pronto-socorro lá. Tem que resolver o problema. Resolva o problema e depois instala.